Boa noite a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, salve toda a população texerense e todo o público aqui presente, quero saudar os representantes aqui da Vigilância Sanitária, hoje nós estamos aqui colocando um projeto para ser votado pelos nobres pares e já peço o apoio de cada um. Nesta terça-feira estive na casa da minha amiga Zena, lá no bairro Redenção, em mais uma edição do Café com Luizinho, que tem todos os dias, graças a Deus, e além de tomarmos um delicioso café, tratamos de assuntos importantes para a nossa cidade e todos os dias nós estamos nos quatro cantos da cidade, fazendo o levantamento, quais são as necessidades do seu bairro, para levar para o nosso prefeito, o doutor Marcelo Bilitar, do melhor do Brasil, trabalhar. Aí trago hoje nesta casa uma indicação com o anexo do anteprojeto, que contemplará cinco segmentos, né? E quero pedir mais uma vez o apoio de cada um de vocês. a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, os agentes de edemias, o SAI e o CTA. Quero agradecer o prefeito doutor Marcelo Bilitar por me confiar mais uma vez em ser o seu líder. Graças a Deus temos trabalhado firme e forte pelo nosso povo, da nossa cidade. O nosso propósito é ter diálogo com todos aqueles que querem o melhor para a nossa cidade. Claro que tem alguns que não querem, querem só arrumar problemas. problema gera problema e diálogo traz a solução. Um beijo no coração de cada um de vocês, fique com Deus e muito obrigado.